O Supremo prorrogou por 45 dias o prazo para uma tentativa de conciliação sobre o poder de voto da União na Eletrobras. Na decisão, o ministro Nunes Marques considerou o estágio avançado das negociações. O ministro Nunes Marques atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União e da Eletrobras. Na ação, a Presidência da República defende que após o processo de desestatização da Eletrobras e a alteração do Estatuto Social da empresa, a União manteve cerca de 42% das ações ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% dos votantes. O Palácio do Planalto também argumenta que a limitação é desnecessária, já que não condiciona o resultado positivo da desestatização. O Poder Executivo alega ainda que o ônus imposto à União é desproporcional quando comparado ao patrimônio público investido e ao interesse social. Ao conceder a extensão do prazo por 45 dias, o ministro Nunes Marques levou em conta informações das partes sobre o estágio conclusivo das negociações.